E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo... Estamos gravando, tá? Estamos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E mano, estou com extremamente surpreso Os últimos vídeos de Free Fire foram muito bem Então se você gosta do Free Fire e quer mais, deixa seu like, comenta Vocês estão mandando muito, uma porrada de dico, uma porrada de comentário Mais importante que isso, criamos um grupo no Facebook Sim, jovem! Então você que quer fazer, quer encontrar amiguinhos pra jogar Free Fire Eu vou jogar em Duco, Drizzle e ele já combinamos, tá? Então vai ser irado E se você quiser arrumar amiguinhos pra jogar um Duco também O link do grupo do Free Fire no Facebook tem no top da descrição Clica aí e participa A gente daqui a um tempo já vai começar a colocar moderadores e tudo mais Mas vai ser muito legal ter vocês lá Até porque é muito legal os outros grupos, o de Fortnite, o de Rainbow Six Os grupos estão muito bem E a gente já tem os maiores grupos do Brasil nesses outros dois jogos Então ter mais esse maior grupo do Brasil vai ser muito legal Eu espero vocês lá, tá bom? A gente vai pra mais uma partidinha aqui no Free Fire Espero que vocês gostem, não esqueçam novamente de deixar seu like, comentários E se possível, indicar Mande aí uma gameplay de Free Fire para os seus amigos, jovem Me ajuda pra caramba Então marca seu amigo e fala Aí, mano, olha o patifão aí, jogando Free Firezão Tchau! Que vai ser legal pra nós Demorou? Então vambora, vamos se concentrar Deixa eu pensar onde cairemos nessa brincadeira Vamos cair Vamos cair em Cape Town? Vou cair em Cape Town, velho Prepara, hein? É só as malandras Ah, não, tem aquele lugar ali na direita ali, ó Provavelmente vai cair mais gente ali Vocês sabem que a gente cai querendo treta Ah, mano, acho que eu devia ter mantido aqui a pranchinha um pouquinho mais Né? Assim, ó A pranchinha vai bem pra frente Então, pró já no bagulho, moleque Vambora A gente não vai abrir o paraquedas enquanto for possível Não abrir A gente vai tentar cair ali Mano, ali tem bastante coisa No meio das caças Ali tem sempre bastante coisa É um pico maneiro de cair Só que a treta aqui come, velho Aí o bagulho aqui, ele é louco Então tem que tomar cuidado pra não dar mole aqui Ó, porque, por exemplo Eu sou ruim de cair direto em cima da arma, tá ligado? Caímos em cima de uma escopeta Não é a minha primeira opção de arma Mas é o que temos pra hoje Peraí que o pau tá comendo aqui A gente vai tentar ajudar Ih, caralho Tá, tá Ô, louco! Olha como vai o dano da escopeta Matamos Nossa, me machucou demais, velho Caraca Problema gravíssimo Tem um medkit ali O pau tá comendo aqui pela cidade A gente vai tentar dar a volta por aqui Beleza, cadê? Pega o kit médico E pega a mochila também Já vamos rodar esse kit médico aqui Ó, tem três malucos trocando bala ali, velho O problema tá só que eu tô muito ruinzinho de arma, velho Pegar até municão de SMG Porque se eu tiver uma SMG por aqui Essa escopeta aqui eu não gostei dela não, mano Tem que ir lá, velho Essa é a truta, ligado? Ó, tem arma aqui, ó Queria ser uma casinha, né? Mas não, só SMG tá bom já Beleza Cadê? Eu tô meio ralfado, não tô, não? Lascou, mano Comprei aquela treta ali muito cedo Eu vou lá embaixo lutear aquele maluco Mas eu não vou pular daqui Porque daqui eu tô mudando Tamo recarregado Já mandando aquela coronha Já vi um maluco ali Cês viram? Uma cabecinha passando É ele que eu vou focar agora Galera Beleza, mano Temos três luzes pra pegar E deve ter mais cara por aqui Tem que ficar ligeiro, velho Uh, garoto Isso eu quero Deixa eu pegar a AK pra cá Munição de AR Boca O magic kit A granada E é isso aí, tá ligado? Beleza Mais um carinha morto aqui Cara, eu vou manter a AK A gente tem uma M16 ali Eu não tenho usado ela ainda Tá bom Tamo com 130 Vou dar esse magic kit Eu quero ficar full life, né, mano? Se um cara me pegar na surpresa aqui Eu tô lascado Beleza Esse colete aqui tá nice Pegar o cartuchão Essa aqui Já recarrega Ali embaixo tem mais um loot Pra eu pegar, né? O bagulho tá louco Até o Bunny tá nervoso ali Bunny, o que você tá comendo, mano? Ah, você tá limpando o cu Tudo bem O Bunny é aquele tipo de cachorro Que esfrega o cu no chão, tá ligado? Pra limpar o cu Esse cachorro de vocês faz isso? Sabe, ele vai arrastando, mano Arrasta o bico, velho É um pouco muito engraçado Quer dizer, né? Depende da situação Às vezes ele faz isso na nossa cama E dá um pouco de raiva Porque você tá, tipo, deitado na cama Limpinha O cachorro passa o cu Aí você se sente, tipo, mano E aí, meu irmão Tu tá limpando o cu na cama? Às vezes ele faz isso em lugares Que aí você fala Ah, que bonitinho Ele limpando o cuzinho Só que é vral Só que é vral Só que é vral Vral, vral Eu vou tirar A munição Que eu não vou usar É, provavelmente agora Eu devo ir só de assalto Dificilmente eu puxo Uma SMG Apesar de eu ter Eu tava brigando por uma SMG Mas agora já foi A gente tá com um coletinho maneiro Com um capa 3 Que é interessante E eu estou fora da safe Mas dá tempo tranquilo De descer E lutear a galera Que morreu ali embaixo Buddy, você não tá comendo Meu tênis, né, mané? Aí tu tá dando mole, tio Tem o seu ossinho aí É jogando e dando bronca no buddy Aí fica suave, né? É um desafio a mais, né, clã? A gente focar aí na Na distração do cachorro Eita, não vou trocar de capa não, tio Olha, mas esse capa tá ralfado, né, mano? Mas então Ele tá ralfado Mas tudo bem Porque é aquilo lá, né, mano? Se o maluco me snipar Ele tanca muito mais Depois eu pego um outro capa Acabo sempre achando um capa De algum cadáver aí no caminho E ó, mais uma vez aí Lembrando, não esqueçam de entrar No grupo de Free Fire Que tá topíssimo Tá topíssimo E é sempre bom Porque lá se arruma amiguinhos Você conhece novos produtores De conteúdo de Do joguinho que vocês gostam Vocês podem ficar lá falando mal de nós É da hora que os caras entram no grupo Pra falar mal de nós, tá ligado? Direto, leque Porra, então Eu tô com quantos kits? Três? Puta, eu precisava de mais um, velho Será que se eu consigo Eu vou só testar Jogar isso aqui E pegar esse kit Deu? Deu, aí deve ter ficado quase 100% Então, beleza Opa, uma 2x aqui, ó Ah, garoto Very good Ah, SKS Essa SKS é topíssima Beleza Tamo, tamo Very nice Very good Vou até levar ela por enquanto Qualquer coisa eu troco de arma Mas agora está na hora Da gente realmente avançar Eu sei que eu deixei luz pra trás Mas é nóis O cachorro Mano, hoje ele tá embaçado, mané Ele tá full curiosidades aqui O que você tá mexendo aí, mané? Eu não te deixei mexendo no cil Do headset O body 8 tá causante Tá causante Mano, eu vou passar aqui por fora Circular, cair naquela estradinha E subir Esse é o caminho Esse é o segredo mágico do rolê Então, eu não vou pegar a cara E nem a munição de WM ali Porque vocês já estão ligados Que a cara é aquela vergonha, né? A SKS Ela dá tipo 60 de dano a cada bala Apesar dela atirar pouco Mas de perto tem a AK Mas de longe tem logo o avião ali Tiver drop, mano Vamos ficar de olho O Drill já baixou também Deu uma jogadinha lá Ele curtiu A gente vai ver se a gente monta Um duozinho depois Provavelmente vai rolar muito Em live essa semana Tá? Inclusive se você não me segue ainda Lá no Facebook Aí, bom Tem o link do grupo E aí eu aviso lá Mas é facebook.com Barrapa Tiff Gamers E as lives vão rolar por lá Você tem panela? Caralho Você tem uma panela, mané? Beleza Nós matamos ali Dá pra descer aqui? Será que eu tomo dano? Não Buddy, é o som Agora ele tá derrubando o notebook, velho Sai Vai, bloco Só eu, né, mano? Gravo o vídeo Ai, ai! Eu tomei dano! Mentira, bom Aqui tem um fogo medinho Eu vou jogando e dando bronca no cachorro É que ele tá ativo, mano É que ele quer chamar atenção Eu tava até agora com ele Eu falei, ó, Buddy Vou gravar, vai pra lá E deixei ele no cantinho, tá ligado? Aí é a hora que o cachorro, moleque Não aceita, né? Não aceita Ele quer de qualquer maneira Eu tenho um mal texto, tá ligado? Eita, não Espera aí que deu ruim Ai, ai, ai Estou morto, beleza Pequenos movimentos A gente consegue levar os caras, tá ligado? Não pode ficar 100% parado M14 Não sei que arma é essa, mano Ele tá, mano Agora ele tá jogando a almofada em mim É terrível, mano É sério Eu não sei, eu sei que parece Até zoeira Tomei tiro, mas tô curando, né? Com cogumelinho Beleza Vamos avançar Mas o Maquil tem 10 vivos A gente já matou 7, velho Tá tranks Já limpamos grande parte aí do mapa O resto da galera já se matou A gente só vai continuar avançando Pô, apesar que tinha umas treta rolando aqui, né, velho Tudo bem Tamo com 200 de vida Tamo com 4 coletinhos O ideal era achar mais uma Puta, você tá comendo a mão Mano Buddy decidiu atrapalhar, mano Buddy decidiu atrapalhar Mas então, o que eu tava falando Ele tava aqui comigo Ele tava no meu colo Eu falei, ó, Buddy, vou gravar Vocês não tão vendo O microfone tava avançando Ele tá comendo o pé do microfone Aí eu falei, Buddy, vai pro lado Que eu vou gravar, tá ligado? E aí você não tá deixando ele mexer Aí tá putaço, velho Tá ali, ó Causando, tipo, irmão, dá atenção Normal Então, é o Maltês E dizem que isso é uma característica Bem racial do Maltês, né Ele... A raça dele tem essa característica, né Mano, tá tranquilo, né, velho Não tem ninguém aqui na cidadezinha Tamo fazendo aquela exploração maneira Vou pegar essas ruínas aqui Só porque é maneiro Só parece que a gente tá, tipo, puta, exploração bolada Ah, Free Fire, se você não conhece Tem uma playlist aí no canal Link tá aí no topo da descrição Caso você queira ver mais filmes Ou entra aí no canal Que tem muitos outros Battle Royale também Fortnite, Free Fire Hoje já deve começar a ter vários outros Battle Royale Então fiquem de olho no canal Que o bagulho é louco Demoruts Esse cachorro Lascou Caralho, velho O cara tá camperando hard ali, hein E o total sem cover Ó, vai ter uma hora que ele vai dar a cara ali de novo Vai, sujíssimo Aparece, maldito Tem uma granada, velho Mas eu sou péssimo em arremessar granada nesse jogo Cinco vivos, velho Eu preciso matar esse cara, na real Eu não queria comprar essa treta assim, não Porque ele tá na vantagem, né Então, agora vamos deixar a zona segura diminuir Ele vai ter que sair daí Tô indo pro lado e pro outro pra evitar tiro, tá ligado Então vem sentando aqui Nessas malandras Saco, aí vi Vou ir, ó Ih, aí ficou embaçado de trocar, né, meu irmão Aí na raça ficou embaçado de trocar É nóis, parça Fica tranks Fica tranks Que que a equipe a gente não tem mau tempo, não Faz a ar, hein Bom, tamo tranks, velho Duzentão de vida Três medkit Munição Mira Por enquanto temos tudo o que precisamos A desert está ali só por via das dúvidas, né Pra se estourar uma bomba aí A gente ter ela ali Mas a chance de usar ela é muito pouca Aqui na movimentação e na estrategia O nível é pesado, né, parça A gente enrosca pros caras Tem quatro vivos Um deles é nóis Então a gente tem três adversários por aí Dois se matam A gente mata um Bom, provavelmente a gente vai encontrar Mais um ou dois inimigos Até o final da partida Dois na sorte, né Se a gente der azar é um Se a gente der sorte é dois Olha, um já tá aqui, ó Ó o camperzinho aqui no agente, ó Dá cara, fodido Ih, tem um jipezinho ali, ó Matei Eu só não sei se ele matou o outro Eu acho que talvez sim. Mas a explosão não mata nesse jogo, né? Mas matou. É engraçado. Tinha muita impressão que a explosão não matava. Beleza, velho. Como a gente não levou tiro, a gente não precisa de nada ainda. Tamo com colete, tamo com tudo pra tancar a última fight do jogo. Eu falei, a gente vai trombar um, talvez dois, mas a gente vai trombar os três que sobrou, mané. Tem um airdrop lá naquela ponta, o que é um problema. Porque se o cara... Opa, aqui é interessante, hein, mano. 75 de vida é pouco esse cogumelinho amarelo, mas é uma garantia, né? Beleza. We are alive, bitches. E agora é o momento. Quem acredita, manda no chat aí. Eu acredito. Que eu sei que você assistiu o vídeo até aqui. Quem gosta do jogo, ainda é no nosso grupo no Facebook. Me segue lá no Facebook, facebook.com.br atifgames, que vai ter live de Free Fire, velho. Pois é. O bagulho tá nesse nível. Opa. Olha, mano. O meu maior problema é se o cara vier de carro, tá ligado? Se ele vier de carro, aí a gente vai ter que... Que fazer aquela... Aí eu vou ter que pegar a metralhadora e finalizar o cara na metralhadora, né? Vamos torcer pra ter sido um Zé Moitinha que chegou até o final aqui. Vamos lá nesse airdrop. Sempre vale a pena brigar por um airdrop. A zona de segurança tá diminuindo, eu sei. Eita, não vai dar não. Tá rápido pra cacete. Vale a pena não me garantir aqui. Será que foi um moiteiro, velho? Puta, treta final assim contra o maluco moiteiro embaçado. Eu, inclusive, já vou trocar aqui porque fechou muito terreno pra nós. Mas se a gente ver o cara a distância, a gente muda pra SKS. Se não, a gente regaça ele na AK mesmo. Mais um kitzinho médico, vai só pra ser humilde. Eu estou consideravelmente cauteloso, velho. Tô jogando no foda-se, não. Puta, tô coletivo nível 1. Caraca, que lixo. Então, mano, garantir o high ground, isso é uma boa. O problema vai ser descer daqui sem tomar dano, né? Se rolar mais uma fechada de choque, eu tô numa posição desconfortável pra sair. Ah, não. Mas é que tem aqui, ó. Tem uma escadinha. Beleza. Aí aqui já começa a ficar mais esquema, né? Eu tenho cover de todos os ângulos. Beleza, velho. Tamo bem posicionado. A treta aqui tá muito mais pra mim. Eu vou manter a AK ainda, porque dependendo de onde ele vier, se ele chegar muito perto, a gente já regaça na AK, né? Tamo preparado, mané. Tamo preparado pra treta. Estrategia. Décima kill leva a gente pra vitória. 10 é o número do amor, hein? Um quinto da partida. É o quê? 20% é isso? Um quinto é 20%, Pati. Para de ser bom, mané. 20% das kills da partida foram nossas. Se a gente fizer, né? É escondidinho, mané. O maluco joga escondidinho aí é embaçado, né, mano? Ele tem pouquíssimo ângulo pra me acertar aqui. Olha ali, ó. Achei. Ele me viu. Ah, panela, não! Eu tô com a vantagem da do cover, né? Booyah, garoto! Temos chicken dinner pra hoje. Deu bom. Quem tem esse, mano? Vamos jogar bem, usou bem o cover que ele tinha. Mas a gente manteve o high ground. A gente me deu uma vantagem na treta final porque ele tinha muito pouco ângulo pra me acertar. Sua cabeça que tava de capa 3, não tava suave. Gostou da partida? Deixe seu like. Espero vocês no próximo vídeo. Entra no grupo. O link tá aí no topo da descrição. Demorou? É nóis! Um beijo e tchau!